Estão ensinando. Família, boa tarde. Mais uma vez, estamos aqui de volta. Mais um trabalho comunitário. Nesse momento, estamos aqui na localidade onde se encontra um menino que se chama o Bombito. É assim que ele é conhecido aqui no bairro Calaúenda. Debaixo do prédio sujo. É onde ele vive. Aqui no município do Gazenga. Nós viemos aqui e vamos conversar com o menino. Vamos procurar saber na primeira pessoa o que o menino tem passado, as adversidades que ele passa aqui, as necessidades que ele passa. Conforme podemos ver, aqui é um quintal comum onde se encontram outras casas. Mas ele aqui é recebido aqui visto como um bom rapaz, um bom menino, uma pessoa que faz de tudo para ter pelo menos o que comer. Faz de tudo, pelo menos aqui, para conseguir se manter vivo, estável e com saúde. Nós vamos ir até o menino, vamos conversar com ele aqui. E espero que os manos que estão aí do outro lado fiquem atentos às declarações que o menino vai fazer em exclusividade aqui neste live da Associação Libertadores de Mente. Porque nós trabalhamos assim, nós trabalhamos pela comunidade, nós fizemos um trabalho pela comunidade. só para ter uma ideia. Desde o manhã nós estamos atrás do menino. O menino já se encontra aqui, conseguimos localizar e vamos conversar com ele. Vocês vão saber diretamente do menino o que é que ele passa, vão constatar as condições que ele se encontra e pedimos, manos, ajudem, nos ajudem a ajudar essas pessoas, nos ajudem no nosso trabalho comunitário. Porque é importante que nós fizermos isso. Nós somos a esperança de nós mesmos. Nós devemos fazer alguma coisa pelos nossos irmãos. Devemos acabar com a fome, com a pobreza, com a delinquência. Devemos mudar mentes e mudar mentes assim e ajudar essas pessoas que sofrem. O menino está aqui. Muito boa tarde. Boa tarde. Como é que você se chama? Bombeito. Bombeito, estás em direto de Angola para o mundo. A Associação Libertadores de Mente é o nome dos jovens que decidiram fazer-te uma visita para conversar contigo e para você dizer lá para casa, lá para Angola, toda, para aqueles manos que estão fora de Angola, o que é que você tem passado, as tuas necessidades. Mas desde já, vives com quem e há quanto tempo é que você vive aqui? Eu vivo sozinho. eu já estou aqui há dois meses de Itália mesmo. Dois meses de Itália? Sim. Vivias com quem antes de você vir para cá? Eu vivia com o meu pai. O meu pai, saí do meu pai para a TV da madrasta. não me gostam, não me gostam mesmo. Não gostam de um teatro na casa dele. Então, ele me soltou, veio aqui para o meu tio. O meu tio, quando bebe também, não presta mesmo. Não presta. então, eu dormi lá fora, de vez em quando. Outras pessoas me vejam na rua, me vendo mesmo entrar, por exemplo, a mira. Um dia, o meu tio já me meteu lá dentro mesmo, no quintal, eu dormi sem lençol. Eu chego a dormir, depois de quatro horas, eu acordei, mãe dela me mandou, mãe dela me perguntou, mira, quem te mandou me meter esse menino aqui? Ah, não. Ele estava dormindo lá fora, ele começou a ralhar, ele não falava muito. Não, eu estava vendo um menino no telejornal, que o menino dormiu, ele era criança, o gatinha estava chovendo, o menino virou cobra, engoliu as duas crianças, não comecei a mais fazer isso, o momento saiu fora. Aí foi, também, fiquei um pouco mais, para a mancela, lavei a cara, depois fui a um bom trabalho, que é deitar lixo. Então, esse trabalho de deitar lixo, você já faz há muito tempo, significa dizer que, desde o momento em que passaste a viver com o teu tio, você já era obrigado a deitar lixo? Sim, foi obrigado a deitar lixo. E se você não deitasse lixo, mesmo quando vivias com o teu tio, não comias, ele não te dava comida? Não, ele não cozinha, ele come na Tavitura, quando ele vai na ilha, dá peixe na Tavitura, aqui para ele cozinhar, só comemos, a mulher, com a Maria. vivias com a madrasta, significa dizer que o teu pai é separado da tua mãe, e o que é que fez o teu pai separar com a tua mãe? Às vezes que também bebe muito, é melhor dizer, dos dois mesmo, porque o meu pai também, ou quando estava gravida, quando a minha mãe estava gravida, sou eu, que o meu pai também ouviu, que o meu pai também era um robô cabrito, melhor dizer, robô cabrito, me deletando, então pegando aquele cabrito, ele levou numa mata, que para a cozinha já, pegaram, encontraram, ainda não, ainda não mataram, ainda não dão para a cozinha, pegaram aquela metade, como era naquele tempo da guerra, pegaram aquela metade, não é mais rara, já era toda a área, me deletando. Então, nós estamos a conseguir ouvir, que o nosso menino aqui, ele disse que, os pais, são separados, porque os pais, tanto a mãe, como o pai, são pessoas, são alcoólatras, e já ouvimos algumas declarações aqui, que a mãe, de vez em quando, até vem aqui, e até vem aqui, mas não traz melhoria, porque a mãe, quase que, também não faz nada, é uma pessoa, nesse momento, na vida dele, chega a ser, alguém, insignificante, porque, não traz melhorias, para a vida do menino, o menino tem sonhos, o menino tem desejos, o menino vive, nessas condições, que nós encontramos, nós vamos já voltar, a fazer perguntas, para o menino, mas nesse momento, vamos mostrar as condições, em que ele se encontra, vou pedir ao Cândido, que filma um pouquinho aqui, o menino, está assim, o menino está assim, com o meu Deus, pago mesmo, o problema é a roupa, vai amém, tem mesmo a roupa, não vai dar, e agora, nós aqui perguntamos para ele, qual é a roupa, passa só desse lado, nós perguntamos para ele, que nos mostrasse, toda a roupa que ele tem, e toda a roupa que ele tem, é essa, só para vocês verem, toda a roupa que o bombito tem, é essa, é essa, estamos a ver aqui, uma bandeira de Angola, estamos a ver aqui, uma bandeira de Angola, é a bandeira da nação, ele tem essa bandeira, ele tem essa bandeira, do país, com muito orgulho, ele acarreta na casa dele, e ele diz que tem sonho, de ser militar, de ser fácil, tem sonho de ser militar, para servir a pátria, e ele carrega essa bandeira, ele carrega essa bandeira, acreditamos que ele não mete isso, com camisa, nem como calção, mas é a bandeira da nação, isso é um símbolo da república, e ele tem isso, na casa dele, isso tem um significado muito grande, por que que você tem a bandeira do país, aqui na tua casa, o que que você, o que que representa essa bandeira na tua casa? Mostrar Angola, todo sofrimento muito, mas eu só faço como cortina, e também gosto mesmo, desses tipos, assim, isso muito. Ele diz, mostraram, ele usa como cortina, de facto, mas, ele tem também o orgulho, de ter uma bandeira do país, na casa dele, e essa roupa quase que é toda adorada, né? Nem toda, outra tão, não sei, calma, não sei, eu tô já tá já regada, nem ter. Ok. Tá bom, então, essa é a realidade que o menino vive, ele vive aqui, essa é a parte, essa é a parte subterrânea, nesse caso, é a parte debaixo, desse prédio, o famoso prédio sujo, ele vive aqui, as condições são essas, as condições são essas, ele vive aqui, esse é um espaço alheio, esse é um espaço alheio, onde ele foi colocado aqui, de forma também solidária, filantrópica, a qualquer momento, se aparecer alguma pessoa que queira alugar esse espaço, o menino será tirado daqui, então, é uma urgência, que esse menino seja ajudado, é uma urgência, que esse menino seja bem encaminhado, que esse menino seja posto à mão, de pessoas competentes, que possam ajudar esse menino, aqui conseguimos constatar, o local onde ele dorme, o local onde ele dorme, não sei se vão conseguir ver, porque aqui também, totalmente distrito, totalmente distrito, ele dorme aqui, ele dorme aqui, esse é o colchão, onde o Bonvito dorme aqui, o Bonvito dorme aqui, esse é o colchão, onde o Bonvito dorme, esse é o lençol, que ele se tapa, o lençol é branco, mas, conseguem ver, a forma como o lençol se encontra, totalmente sujo, esse é o espaço, onde ele dorme, está, totalmente sujo, lixo aqui, as coisas, totalmente desobrigadas, a situação é essa, com o menino Bonvito, vamos voltar ao lado de fora, para nós continuarmos, a nossa conversa, vamos voltar ao lado de fora, vamos continuar a nossa conversa, com o menino Bonvito, aqui é um espaço, que por vezes, quando a mãe dele, também dorme, que ele tem, essa é uma das tigelas, que ele tem, por onde ele pede ajuda, de comida, na vizinhança, essa é uma das tigelas, que ele tem, esse é um outro corxão, metadinha de corxão, que ele tem aqui, aonde ele, às vezes, usa, também, nós vamos continuar, a conversa com ele, vamos explorar mais ele, vamos procurar saber dele, porque o objetivo aqui, é, o objetivo é ajudar ele, o objetivo é com ele, vem, vamos continuar a conversa, aqui com ele, nós, fizemos um pequeno, um pequeno vasculho aqui, para nos facilitar, na hora das nossas questões, o menino vive aqui, debaixo do prédio sujo, né, já sabemos, já informamos ali, vive sozinho, porque o pai, se separou da mãe, a mãe é alcoólatra, o pai, igualmente também, se bem que, o pai chega a ser, um pouquinho mais concentrado, porque agora, mantém outra, outra mulher, mas esta mulher, não suporta o menino, por isso é que o menino está aqui, estudas, convido? Não, não estudava, estudavas, anos passados, não estudei, mas não também, quando vivias com teu tio? Não, quando vivia, quando vivia, com a minha irmã, ah, com a tua irmã, e, o que, o que, o que, o que que, o que que fez, para você sair, de lá da casa da tua irmã, o que que fez com que, você deixasse de viver com a tua irmã? É que, também, o que, o que é um sonho também, de viver com o meu pai, ok, sim, eu estive perto do meu pai, porque, tem um, tem alguns meses, que, é um ano, meu pai, não andava nem ver, eu até pensava, que já morreu, eu falei, não, eu quando, desculpa, quando fui na boa fé, a irmã dele, me conta, que o teu pai não morreu, está, está sempre ausente, está, mas vive no 30, mas ninguém sabe, o paradeiro do teu pai, é que, ele também, faz o trabalho, de vender terreno, ele burla terreno, 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 terreno vendido, terreno vendido, ele vende mais para outra pessoa, é assim, para tomar outro documento, ele é meu morador de terreno, nunca me deu nada. E o teu padrasto, disseste que a tua mãe, também tinha marido, o teu padrasto? O meu padrasto, é um, também, foi o primeiro marido, também morreu, morreu? Sim. E, quando a tua mãe, tinha marido, quando vivia com o teu padrasto, ela já era assim, bêbada, conforme disseste, ou ainda, era concentrada? Ela mesmo, ele fez ter, nós somos três, um rapaz, dois meninos, porque ele fez mesmo ter, cada filho, o pai dele, melhor dizendo, é a bebida. É a bebida, né? Sim. Então, depois do teu padrasto morrer, só piorou? Sim, só piorou. E o meu padrasto morreu, morreu anciano. Sim. E você, quando estudavas, estudaste até que classe? Estudei até a quarta classe. Até a quarta classe? Sim. Aprendeste a ler, escrever? Até eu sou se letrar, mas ainda não sou escrever, eu quando sonho mesmo. Não sabe escrever em quando sonho? Sonho. Deseja e voltar a estudar? Tem sonho de voltar a estudar? Não, desejo. E o que você deseja ser no futuro? Eu, embora que já falei alguma coisa ali, mas o que você deseja ser? As pessoas precisam ouvir de ti, na primeira pessoa. Um dia ser boa pessoa mesmo, apresentar a minha família também. um dia sonho é eu trabalhar, viver com a melhor toda a família, e tiver uma idade assim, avançada, tiver mesmo ali, viver com ele. E para isso, e para isso, é necessário que esse menino seja ajudado. Para isso, é necessário que esse menino tenha apoio. Nós, como sociedade civil, nós, como pessoas singulares e coletivas, para falar de organizações, associações, assim como libertadores de mente, devemos fazer alguma coisa para este menino. Libertar mente, não é simplesmente dar uma palestra, criar um debate. Libertar mente, é ajudar a quem mais precisa. É ajudar essas questões pontuais. Família, quem tem uma roupa aí a sobrar, uma vestimenta em casa, uma camisa, uma calça, quem tem um calçado a sobrar, o menino precisa. O menino bombido está aqui, ele necessita, ele precisa de um lar, ele precisa de alimentação, ele precisa de ir para a escola, ele precisa muito da nossa ajuda. Nós vamos olhar pelas questões, ou pelos problemas que tem, pelas soluções que tem sido feito por parte do nosso governo, porque muitas das vezes não são elas soluções, muitas das vezes elas não são resolutivas. Então, nós devemos criar as nossas soluções para estes meninos. Nós devemos fazer aquilo que deve ajudar estes meninos. Nós somos a esperança de nós mesmos, e eu volto a repetir. Família, vamos ajudar o bombido. Bombido, disseste que quando vivias com a tua tia, é quando vivias com a tua tia, parece que para além dos maus tratos que sofrias, também tinha um teu primo que me violentava. Fala um pouco disso. Ele me violava mesmo. Por exemplo, eu dormo com ele. Mas quando eu dormo com ele, chega, me tapa a boca, eu dormi, não dá para gritar. Ele me meteu no rabo, me muda. Melhor mesmo a roupa, me muda. Isso, 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 isso não foi a primeira vez, na segunda. Ele sempre faz isso. Mesmo na filha da vizinha, ele, ele pica dedo nas crianças. e ele já estava mesmo preso, mas ele nunca foi escutado. É, é isso. Exatamente. Temos uma situação aqui, e é urgente, e é urgente. as organizações de direto, as organizações de direto, fica aqui o nosso apelo, fica aqui o nosso apelo, as crianças não merecem, não devem ser violentadas, não devem ser abusadas. Isso constitui um crime. E nós apelamos aqui, porque acreditamos que esse nosso vídeo, depois de ser partilhado, esse nosso vídeo vai longe. E nós precisamos que essas organizações, precisamos que essas entidades de direto, façam-se sentir. Porque essas pessoas são assassinos, são assassinos de futuro. Essas pessoas não podem ficar à solta. Constituem um perigo para a sociedade, uma ameaça para a sociedade. Porque o menino aqui, nesse momento, já carece de um psicólogo. Porque não é normal a situação em que ele vive, e ter que passar mais por violações. Estamos a falar de um suposto primo, estamos a falar de um suposto primo, que andou ele violentado durante muito tempo. E isso também foi um dos motivos que ele fez sair da casa da tia. Porque ele ultimamente vivia lá na casa da tia, onde ele sofreu, onde ele sofreu então os maus tratos. E para além de você deitar lixo, e pesar, porque também sabemos que você tem estado aí no peso, aqui na vizinhança, há vizinhos que te ajudam com a alimentação, alguma coisa? Até que não, mas eu peço, peço a comida mesmo. O menino, se não deitar lixo, só para termos aqui noção, se não deitar lixo, se não ir pesar, bronze, ele não terá dinheiro para comer. E ele será obrigado a bater porta em porta, até que alguém de boa fé lhe dê um prato com comida. Essa é a situação que estamos aqui agora a reportar. Esse é o menino bombito, no Kazenga, Calauenda, ele necessita de ajuda. Ele necessita de ajuda urgente. Ele precisa estudar. Ele precisa de roupa. Ele precisa de um lar. Ele precisa de alimentação. Ele precisa de um acompanhamento. Ele precisa de um tratamento, de uma consulta psicológica. Ele precisa de um médico, porque nesse momento, muita coisa ele já ingeriu, muita alimentação ele já consumiu. E ele precisa ser verificado, precisa ser desintoxicado. Porque ele, nesse momento, acreditamos que não é uma pessoa saudável. Porque nós sabemos que a pessoa só é saudável quando vai ao médico e o médico passa o resultado dos exames e diagnósticos feitos. Enquanto isso, somos todos doentes. Imagina o menino que alimenta-se da forma como as coisas vão surgindo. É arroz que apareceu? É arroz. Se está azedo ou não, é esse arroz que ele deve se alimentar. Até sobra mesmo. Se alimentar-se ali, tem uma sobra. Ele mete a mão só num prato mesmo que eu trago, tiro no meu tiro ali. e ele também mete uma sobra mesmo. Eu como. Quando não tenho dinheiro mesmo. Se eu tenho dinheiro, simplesmente estou sozinha mesmo. E ontem foi dia 25 de dezembro, Natal? Sim. Como é que foi o teu Natal? Natal. Corro normal. Mas... Tinhas comida? Como ele até não tinha comida, me deram um bolo com as outras. Quem te deu o bolo com gasolina? É aquela... A rotinha mesmo, me deu o bolo. Uma vizinha aqui? Sim. Sim, uma vizinha aqui mesmo. É a mesma vizinha que, de vez em quando, quando você consegue, ela... Quando você consegue dinheiro, compra as comidas pela cozinha, para ti? Sim. Às vezes eu vou lá pra trazer. Às vezes quando eu não tenho comida, ela me dá mesmo. Porque nesse bairro, eu me gosto muito, sou uma pessoa respeitada. Muito... Até mais velho, criança, me gosto muito. Sou uma pessoa... Isso tudo porque você é uma criança que nunca está metida na gelombia, nunca roupa, e tudo mais. Agora, Bombito, você... Você bebe? Eu bebo só. Bebo não. Bebes o quê? Bebes... Estou a falar de álcool, assim, cerveja, caipirinha, whisky, vinho... Eu bebo caipirinha, e búster só. Mas lê de vez em quando. E bebes por quê? Bebes por quê? Sabias que... não tens idade pra isso, e também não sabes as consequências que a bebida podem te trazer na tua saúde? Não. E aí, então, em função disso, você não deveria consumir álcool. Mas essa é uma situação que está a acontecer por causa das condições que ele passa, que ele vive. Ele não tem ninguém pra lhe aconselhar, pra lhe mostrar caminhos, pra lhe mostrar direções onde ele pode se pôr a caminhar, porque isso vai acontecer. E aqui temos um potencial delinquente. Se nós não ajudarmos, se nós não ajudarmos este menino, nós estamos a formar uma pessoa altamente perigosa. E nós temos que velar por isso. Nós temos que ajudar esse menino, porque enquanto é cedo, que ele não está mergulhado na vida da delinquência, não está mergulhado na vida do alcoolismo, podemos assim dizer, na vida das drogas, nós devemos ajudar esse menino. Família, eu peço encarecidamente em nome da Associação Libertadores de Mente, nós pedimos por este menino, nós pedimos por Angola, vamos ajudar o nosso país a crescer, vamos ajudar um homem a se tornar um homem formado, vamos ajudar esse menino, vamos ajudar para que nós saímos a ganhar todos, porque este Angola precisa, por que não? Porque eu acredito que se ele for bem direcionado, bem conduzido, se ele for bem acompanhado, este menino amanhã pode muito bem ser recebido na Inglaterra, esse menino pode ser muito bem recebido em Portugal, pode ser muito bem recebido nos Estados Unidos da América, pode ser muito bem recebido em outros países, e lá ele vai poder ter uma formação de qualidade, um melhor acompanhamento e teremos um futuro engenheiro, um futuro doutor, nós teremos um futuro governante do nosso país, porque os homens grandes nasceram assim, vieram do nada e nós precisamos olhar para essa realidade com o coração de carne, nós precisamos olhar para essa realidade com olhos de patriotas, nós precisamos olhar para este menino e ajudarmos este menino a sair dessa situação, nós pedimos, nós nesse momento ficamos sem jeito, sem palavra, porque a situação é de facto muito delicada, família vamos ajudar este menino a sair desta situação, ele precisa, sabemos que temos muitas situações, nós ainda vamos apresentar tantas situações, mas há situações mais funduais que as outras, há situações que carecem de ajudas urgentes, como esta, que este menino que vive sozinho, e nós precisamos ajudar este menino de facto, nós precisamos ajudar este menino. É do Bombito. o que é que você gostaria de dizer para os nossos irmãos que se encontram lá do outro lado que estão a ver o vídeo, porque muitos que estão a ver esse vídeo não estão aqui em Angola, muitos estão em Portugal, Inglaterra, Estados Unidos da América, uns estão na Espanha, toda a diáspora, quando você ouve diáspora, dá-se a falar dos outros países para além de Angola, África do Sul e por outros. Então, o que é que você gostaria de dizer para estes tios, que são teus tios, esses irmãos, que são teus irmãos, que são nossos irmãos angolanos, o que é que você gostaria de pedir diretamente para eles, para que você saia dessa situação que se encontra? O que é que eu gostaria é um dia também, eu vesti-me muito bem, como os outros, estudar mesmo também, como os outros. Às vezes, sinto inveja que os outros vestiram bem, eu não vesti bem, mas não dá para roubar, se eu roubar, vão me matar. Então, eu devo orar para o todo, que isso, que um dia também apareça alguém que pode me ver, as minhas sensações, para me dar roupa mesmo, roupa, calçado, e me pôr na escola, estou sempre eu lá mesmo, estou sempre. Eu quero que essa família me ajude, sobre a roupa, na escola mesmo, que eu me apoio mesmo, para precisar de essa ajuda. E o bombeito, o bombeito vai, reza, você vai à igreja? Eu estou aí na igreja, quando eu fui chão, vamos falar, com essa pandemia, nunca vai ficar na igreja, mas eu sou do bom Deus sempre. Máscara, mascara, eu vou usar máscara. E você não tem usado máscara, por quê? Não tem máscara? Até que a mesma máscara, perdona, não aqui, não sei se, então... E você não tem medo dessa pandemia, andar assim, sem máscara, não tem medo que podes apanhar o coronavírus? Não, não tem espuma? Não. no dinheiro que você pede, ou seja, você vende, deita lixo, vai pesar, não pensa em comprar uma máscara, porque você tem que começar a pensar por ti também. Já, nesse momento, os nossos irmãos estão aí do outro lado, estão a ver o nosso live, nós estamos a fazer um vídeo em direto de Angola para o mundo, é muita gente que está aí do outro lado, muitos que não estão a nos ver nesse momento, vão poder ver, por isso eu penso, família, partilhem o vídeo, vão partilhando o vídeo, para que mais pessoas se interessem, se identifiquem com a causa e nos ajudem a ajudar a nossa comunidade, nos ajudem a ajudar o nosso país. Bom, Mito, é muita gente que está aí do outro lado a nos ouvir, é muita gente que está ali, pessoas com coração de carne, pessoas que sentem a dor, do seu irmão, do seu próximo. Essa é a situação que se encontra o nosso irmão, o nosso rapaz, aqui, debaixo do prédio sujo, bairro Calahuenda, município do Cazenga, é aqui onde está a começar o nosso trabalho comunitário, é aqui onde estamos a identificar essas causas que precisam realmente de ajuda. Essas condições que ele vive, que ele se encontra, nós podemos mostrar aqui e para vocês terem noção e saberem realmente por onde que vai as vossas ajudas, diretamente para essas pessoas. Porque depois nós faremos o live entregando essas ajudas que vão vindo para essas mesmas pessoas. mas enquanto isso nós pedimos que vocês ajudem este menino, nos ajudem a ajudar a nossa comunidade. Bom, Bito, você tem quantos anos? Eu não estou em idade de seta, mas do, eu não estou em idade de seta, você mesmo. Eu falo que eu estou em idade de seta. Fala que você tem que ser em idade de seta, em função se calhar da tua altura, do teu pensamento. Do meu pensamento mesmo. E por que você não sabe a tua idade, a idade certa? Por que? A minha mãe, melhor dizer, minha mãe, o meu pai, esqueci a idade, não tem como superar essa minha idade mesmo. E quando você perguntava na tua mãe se mamã tem quantos anos, o que ela respondia? Ela falava eu tenho 12 anos, mas eu não acredito eu não acredito só que eu tenho 12. Ela fala que tem 12 anos, mas não fala também com uma certeza? Não fala com certeza. Ok. E ela diz que você nasceu em que mês? Ela fala que você foi nascer no mês do milho, mas naquele tempo esqueceram. ela dizia que o bombito nasceram no tempo em que a natureza passa a nos dar o milho, ou seja, aquele tempo em que diz é o tempo do milho, é o tempo em que o bombito nasceu, segundo a estimativa da mãe. Só para termos uma ideia. A mãe nesse caso, a tua mãe sabe ler, escrever? Não, não sabe ler, não escrever. E o teu pai? Meu pai também não sabe. Sabes mais ou menos a idade do teu pai e da tua mãe? Meu pai, não sei, nem minha mãe. Não sabes? Não sei. Meu pai nunca sentou comigo para falar a idade dele. Nem a tua mãe? Não. Nesse caso, estamos a falar de mais ou menos pessoas aletradas, pessoas analfabetas que nem sequer sabem a idade do filho, nem sequer sabem escrever, ler. Então, as consequências também são essas. As consequências são essas. Por isso é que os LDM também vão primando pelo programa de alfabetização dos mais velhos, porque é necessário que os mais velhos saibam ler e escrever. E por isso é que os LDM têm esse programa de alfabetização que será já aplicado a partir do mês de janeiro. O programa de alfabetização, porque as consequências da alfabetização são todas essas. Uma pessoa letrada, uma pessoa analfabeta, é uma pessoa destruidora de sonhos, até certo ponto. É uma pessoa destruidora de futuro, porque quem não constrói, destrói. E uma pessoa analfabeta, claramente, que não vai construir o futuro de uma criança. Mas estou a falar de pessoas analfabetas que passam extremas necessidades, porque não necessariamente uma pessoa letrada que vai formar homens para a sociedade. Temos muita gente formada e seus pais foram, de facto, analfabetos. Mas pessoas que tiveram como se virar na vida. Mas aqui estamos a tratar de pessoas que não tiveram outra saída senão o álcool. Não tiveram outra saída. E aqui está o resultado, um menino que vive debaixo de um prédio, o famoso prédio sujo do bairro Calaoenda. É o Bombito. Bombito, o que você gostaria de dizer para o teu pai se ele te aparecesse nesse momento? O que você diria para ele? Um pai que não liga para o filho, um pai que deixa que a sua esposa maltrata o seu próprio filho ao ponto de corrê-lo da sua casa. O que você diria para o teu pai? Eu até entendo. isso faz parte, mas o problema é a madrasta que não me gosta. Às vezes o meu pai tem vontade de viver comigo, mas o problema é a madrasta. É isso. Pois é. Família, temos aqui mais uma situação bem identificada, então, aqui no município do Cazenga, distrito urbano do Calaoenda, no famoso prédio sujo, onde encontramos o menino bombito que vive aqui debaixo desse prédio já a caminho de quatro meses. Ele que vive sobre conta de pessoas de boa fé que de vez em quando vão lidar num prato de comida e também algumas vezes vai deitando lixo para então poder conseguir uns 50, uns 50 para ele comprar um pão, alguma coisa que é para ele se alimentar. Nós temos um menino que vai pesando bronze, que é para conseguir algum dinheiro também para fazer suas alimentações. Uma criança que a roupa dele conta-se. são pecinhas de roupas que ele tem, conforme podem ver aqui no chão. Ele carece de roupas, ele carece de roupas e são roupas aqui totalmente encardidas, encardidas mesmo, porque essas roupas, ainda que sejam lavadas, essas roupas já não ficarão limpas, de fato. Então ele precisa de roupa, ele precisa de calçados, ele precisa de um lar, ele precisa de alimentar-se, ele precisa de condições, são roupas que ainda que serem lavadas, elas já não voltarão no seu estado normal, já não ficarão totalmente limpas. Essa é a realidade que nós estamos aqui a constatar, por isso é que nós estamos a pedir família, enviem, e muitas vezes nós estamos a pedir que nos enviem dinheiro, muitas vezes nós não estamos a pedir que nos enviem dinheiro, para evitar essa coisa de transparência, e não transparência, nós estamos a pedir que nos enviem os bens que nós precisamos, podem enviar um balão de fardo, ele precisa de roupa, então nós vamos trazer o balão de fardo para eles, podem enviar saco de arroz, feijão, ele precisa de comida, e nós vamos, nem que nós criarmos uma cozinha comunitária, para todos os dias ele passar e fazer as refeições, nós faremos isso, mas desde que nós tenhamos essas condições, nós muitas vezes estamos a pedir condições, estamos a pedir os materiais, para que podemos materializar, passo a termo aqui, as nossas ações, porque não basta a palavra, não basta fazer vídeo, nós temos que fazer as coisas acontecerem, nós temos que ajudar esses rapazes, então o apelo fica no ar para todos nós, o desafio fica no ar para todos nós, família, vamos ajudar este menino, família, vamos nos ajudar, vamos ajudar o nosso país a crescer, vamos ajudar o nosso país a sair dessa extrema situação que se encontra, porque nós somos a esperança de nós mesmos, ainda, agora vou perguntar para ele se sabe cantar o hino da república de Angola para mais uma vez nos provar que ele é um rapaz atento e interessado então no nosso país, sabe cantar o hino do país? sei, mas uma partezinha, podes cantar? sim, canta para o pessoal que está ali do outro lado oh, patria, nunca mais esqueceremos do verão de 4 de fevereiro oh, nós saudamos seus filhos a sua dependência oh, patria, nunca mais esqueceremos para o futuro nos querer amulavar em coração pelo poder popular a patria, a liberdade do seu povo na sua nação esse é mais ou menos um trechinho que ele sabe cantar do nosso hino nacional mas é uma representação de quem tem amor ele tem uma bandeira da república na sua casa ele tem uma bandeira da república na sua casa ele sabe ao menos cantar alguma parte do hino nacional e ele se esforça e ele se esforça para que ele cante o hino nacional é um patriota embora miúdo é alguém que ama o nosso país e deseja contribuir para que o nosso país cresça para que o nosso país seja um país desenvolvido um país melhor ele tem um sonho de ser um militar de ser fã tudo porque ele deseja defender a pátria ele deseja defender o nosso país deseja cumprir cumprir com rigor e fazer-se cumprir os direitos e dever aqui no nosso país e lá fora família vamos ajudar o nosso rapaz vamos ajudar o nosso menino ele carece de ajuda eu estou a pedir nós estamos a pedir ele DM em nome do nosso rapaz o bombido eu digo e repito o bombido pode ser recebido na Europa pode ser recebido na América os humanos que estão ali eu sei que tem condições de fazer isso ele precisa ter uma formação de qualidade ele pode ter uma formação de qualidade vocês tem como lhe ajudar nós temos como lhe ajudar e junto nós podemos nos ajudem a ajudar o bombido família nós vamos ficar por aqui vamos ficar por aqui voltaremos na próxima reportagem com mais uma situação mas fica a promessa no ar fica o desafio no ar de ajudarmos este menino a sair dessa situação família muito obrigado a todos quando estiveram do outro lado a nos acompanhar nós vos temos no coração nós vos amamos muito e sabemos que muitos de vós que estão aí do outro lado vão ajudar vão ligar para nós vão contactar a página de libertadores de mente vão contactar a conta oficial do canto do libertador vão contactar a conta oficial do que é comunga poeta vão fazer isso vocês vão nos procurar para que nós mais uma vez sejamos o porta-voz o porta-voz da paz o porta-voz da liberdade da caridade da solidariedade porque é um trabalho nosso não simplesmente de libertadores mas de todos quanto sentem-se identificados nesta causa one love que é que é que é amado Obrigado.